Tudo é criado com propósito. Então, assim, eu me lembro agora do estudo de mensagem subliminar de desenho animado. Então, por exemplo, a gente tem que pensar, quem é que faz o desenho, quem é que faz o filme, quem é que faz a música, quem é que faz a série? Existe uma cabeça por trás. Então, aquilo não foi feito para você dar risada. Todo filme, toda série, todo desenho animado, todo brinquedo, toda roupa, ela tem uma mensagem. Ela tem um código ali e tem uma pregação em cima daquilo dali. Então, quando você vê, eles viram de perto, o que é isso, né? E aí você querer denunciar, existe o dono de tudo isso. Então, quem é que comanda a mídia? Eu falo, por exemplo, o que é a logo da Globo, a logo da Band, a logo da Record, a logo do SBT? É o olho de Horus. Todas as TVs, ela é o olho de Horus. O olho de Horus, que é o olho que está na nota de um dólar. Qualquer mídia hoje, ela é controlada pelo olho de Lúcifer, que é o olho que tudo vê. O olho de Lúcifer é o olho que, na teologia, a gente diz que é o olho que está chorando pelos que não estão ao seu alcance, os cristãos e os judeus. Então, eu vejo que o olho está em tudo. Então, é como se fosse uma presença satânica em tudo que está envolvido. A indústria da música, a indústria da moda, a indústria do brinquedo, a indústria do filme, da novela, da série, tudo está o olho lá. Essas informações mexem, sabe? A boleca, né? Não, é porque, assim, você começa a olhar para tudo e desconfiar de tudo. Todos os filmes. Por exemplo, teve uma época, hoje nem tanto mais, mas teve uma época que tinha muito aquelas mensagens dos filmes da Disney, subliminares. Você tinha que procurar, né? Procurar e tal. E tinha muitas pregações. Teve um tempo que isso deu uma raipada no Brasil. Aí deu uma queda, sumiu isso aí. Mas aí você falando isso aí agora me fez lembrar, pô. Os filmes, os desenhos, as séries, as roupas que... Que, mano, tudo faz parte de um plano. O Josué Iriun foi um dos primeiros a começar a fazer essas denúncias, né? E hoje, por que foi silenciado? Porque eles já não estão escondendo mais, né? É aí que está. Hoje o demônio está lá, né? Por exemplo, você tem a Ravena, por exemplo, que é a filha do diabo no Jovem Titã, né? Você tem Lúcifer que tem um terapeuta. Então você vê que o mal, o mal, dentro da lógica satanista do espiritismo, é que Lúcifer é o filho pródigo. Que no final, o bem e o mal andarão juntos. Então, pode ver que Lúcifer, na série Lúcifer, ele é se colocado como um coitadinho. Tu assistiu a série Lúcifer ou não assistindo? Alguns capítulos. Na azul, voando na azul. Eu vi. Então, assim, é uma coisa que você começa... Por quê? Até o povo católico, o padre Fábio de Melo diz, eu vou parar de assistir ele, porque senão eu vou querer ajudar ele ainda. É que na série é interessante. Com compaixão, né? Você vê que ele se vitimiza. Ele é o filho de Deus rebelde que brigou com o pai, pô. Então, que é o filho pródigo. Que é o filho pródigo. E o inferno, ele larga o inferno para vir para a Terra, e ele começa a ter esse relacionamento com os humanos. E a ideia da série é, ele não é tão mal assim. Isso. Na verdade, ele é vítima desse Deus tirano. E veja que a programação preditiva, que a gente chama, ela vem de muito tempo. O mal está se transformando em bom. Então, assim, as pessoas não percebem. Por exemplo, meu malvado favorito. Você já viu o mal ser favorito? Não. Quem são os mistos? Todos. A primeira coisa que aparece no meu malvado favorito, agora até foi lançado um, a primeira palavra que aparece em todos os filmes, iluminati. É a primeira palavra. E no primeiro filme, eles começam lá no dinossauro, e vem quando ela grita, livre estou. Ela tira a luva da mão esquerda e joga. Quando ela joga, vê, ela não tem luva na mão direita. Bafometa assim, ó. Razão e emoção. Ela tira a luva da emoção, tipo, eu vou botar para fora o meu desejo, e ela grita, livre estou. No momento que ela grita, o espelho quebra no céu e cai os cacos na terra. No livro, A Rainha do Gelo, ela explica que quando as pessoas pegam o caco do espelho e olham para dentro do espelho, a pessoa enxerga o demônio que está dentro dela. Então, Frozen. Então, veja. Aquele desenho da Frozen que faz tanto sucesso no meio das crianças, é essa mensagem que eles estão passando? satanismo. Então, veja bem. Aí, se você pegar, a gente está pegando coisa para crianças. Agora, imagine uma música com uma programação preditiva na mente de milhares de jovens, né? E o Didi influenciou a música americana. Os jovens amam, né? Então, assim, a música, o filme, a série, né? Eu até quero indicar a todos aqui, assistir o filme aí, O Dia Depois de Amanhã, da Netflix, que fala do possível acontecimento de um apagão cibermético nos Estados Unidos, né? E veja, que é uma mensagem, sabe de quem? O filme, O Mundo Depois de Nós. O Depois de Nós, né? O Mundo Depois de Nós. Nossa, que filme, velho. O que é, quem é o produtor do filme? Quem está lá como diretor que é o quadruvante? Barack Obama e Michelle Obama. É mesmo? Esse filme da Netflix? É. Eles estão como diretor... Que os Teslas... Isso, que os Teslas... Ficam descontrolados e tal. E o que me chocou é que quando o Biden começou aquela pressão para o Biden, a primeiro nome que surgiu foi a Michelle Obama. Foi. Sim. Não foi a Kamala. E a Michelle não quis. Ela abriu mão. E ela teria muito mais força que a Kamala Harris. Sim. Então, veja bem, por ela não aceitar, eu falei isso em live. É muito provável que o filme se torne uma realidade. Por quê? Porque no filme, um diretor lá do sistema bancário, ele libera todo o dinheiro para um político e todos os poderosos saem da América. E a América fica desconectada e entra numa guerra civil. Então, assim... E também tem outro filme que foi lançado, a guerra civil, nos Estados Unidos. Até tem um artista brasileiro. Então, por que que Barack Obama aparece? Está lá. Quando você começa a assistir o filme, vai aparecer o Barack Obama. Porque ele deixou uma mensagem ao mundo. Aquilo é uma mensagem preditiva. Qual tipo de mensagem? Que os Estados Unidos vai colapsar. Vai ter um apagão cibernético nos Estados Unidos. E um apagão de internet na América... É pior do que uma guerra nuclear. E no filme, não sei se você lembra, se assistiu, que eles jogaram um monte de papel vindo do espaço com mensagem... Não dava para entender se era coreana, da Coreia do Norte ou da China. É. Que eles começam a achar que é uma guerra... Isso, que era a China que gerou aquele apagão. Então, começou a se jogar e a Coreia do Norte está lançando um monte de balão com lixo na Coreia do Sul, semelhante ao filme. Então, existe uma mensagem sendo propagada. Então, eles anunciam através de toda a indústria, né? Mas por que eles anunciam? Esse anunciar seria uma espécie de entretenimento para eles? Sim. Para anunciar o que vai acontecer. Ou para a pessoa... O que acontece quando eles anunciam tão claramente? Como é que o cérebro da pessoa trabalha? Teoria. Isso nunca vai acontecer. Então, o cérebro, ele trabalha dentro de uma programação. Ele acredita... Não, isso é coisa de filme. Que nem a questão... Não é coisa de filme? É. Envolvendo artistas. Você vê a Beyoncé e perdeu 4 milhões de seguidores. Imagina. 4 milhões de seguidores. E disso tudo aí, a gente... O mundo, praticamente, está lamentando pelo Justin Bieber, né? Sim. Uma vítima, né? Foi. E tem os vídeos. Sim. E a questão é que tem fatos. É isso. E aí,